Capítulo 7 Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo O trabalho que agora temos pela frente é elevar as relações já compreendidas ao nível do objeto para o nível do sujeito. Com essa finalidade temos que libertá-las do objeto e considerá-las como representações simbólicas de complexos subjetivos da paciente. Logo ao tentarmos interpretar a figura de X ao nível do sujeito, temos que concebê-la de certa forma como personificação de uma parte da alma, ou seja, de um determinado aspecto da sonhadora. X torna-se nesse caso uma imagem daquilo que a paciente gostaria de ser e ao mesmo tempo rejeitar. X representa portanto uma futura imagem unilateral do caráter da paciente. O artista de qualidades sinistras se deixa elevar de imediato ao nível do sujeito, já que o elemento dom artístico adormecido na paciente está preenchido por X. Teríamos razão em dizer que o artista é a imagem do masculino não conscientizado pela paciente que por este motivo fica no inconsciente. Tanto isto é verdade que a cliente realmente equivoca-se em relação a si mesma a esse respeito. Acha-se uma pessoa particularmente delicada, sensível e feminina, nem um pouco masculina. Por isso reagiu com irritação e surpresa, quando pela primeira vez lhe chamei a atenção para os seus traços masculinos. Todavia o fator assombro e fascínio não condiz com os traços masculinos que encontramos nela. A primeira vista este aspecto está completamente ausente, mas a despeito disso tem que estar em algum lugar, pois foi ela mesma que produziu essa sensação. Quando o aspecto procurado não pode ser encontrada diretamente no sonhador, então diz a experiência, sempre é projetado. Mas em quem? Estará no artista? A cliente não o via há muito tempo. É improvável que ele tenha levado a projeção consigo, uma vez que a mesma está ancorada no inconsciente da paciente. Além do mais, não tivera nenhuma relação pessoal com esse homem, apesar do fascínio que ele exercia sobre ela. No caso, tratava-se mais de uma fantasia. Não, semelhante projeção é sempre atual. Quer dizer, é preciso que haja alguém em algum lugar que esteja recebendo a projeção desse conteúdo. Caso contrário, ela o sentiria dentro de si. Retornamos ao nível do objeto, pois não há outro jeito de encontrar essa projeção. A paciente não conhece homem algum que seja importante para ela, afora eu mesmo, que sendo seu médico muito significo. Logo, supõe-se que tenha projetado esse conteúdo em mim. No entanto, esse momento eu nada percebeira, mas os elementos sofisticados nunca aparecem. As claras sempre vem à tona fora dos horários da sessão. Por isso, perguntei com cautela. Diga-me, como é que a senhora me vê quando não estou ao seu lado? Sou sempre o mesmo? Resposta dela. Quando estou aqui com o senhor, acho-o bem agradável. Mas quando estou sozinha, ou quando deixo de vê-lo por algum tempo, a sua imagem se modifica. Às vezes torna-se estranho. Ora, vejo-o inteiramente. Idealizado. Ora, bem diferente. Neste ponto, interrompeu-se. E eu ajudei. Sei. Sei como é que é. Ela responde de novo. Às vezes o senhor me parece perigoso, sinistro, como um feiticeiro mau ou um demônio. Nem sei como posso pensar essas coisas. O senhor não é assim. Pronto. Aí está a transferência. O conteúdo estava em mim. E por isso, ausente do inventário de sua alma. Assim, fizemos o reconhecimento de mais um ponto essencial. Eu estava contaminado, identificado com o artista. Em sua fantasia inconsciente, ela estava diante de mim, no papel de X. Foi fácil provar-lhe, recorrendo aos materiais previamente descobertos. Fantasias sexuais. Mas, nesse caso, eu também sou o obstáculo, travessão, o caranguejo, que a impede de atravessar. Se nos limitássemos ao nível do objeto, seria difícil encontrar uma solução. De que adiantaria se eu declarasse, abre aspas, mas não tenho nada a ver com esse artista. Não sou sinistro, nem bruxo, nem nada. Fecha aspas. A paciente não ligaria a mínima, pois sabe disso tão bem quanto eu. A projeção não se alteraria. O verdadeiro obstáculo ao prosseguimento da análise era eu. Chegado a este ponto, muitos tratamentos empacam. Pois não há outro modo de escapar das garras do inconsciente. A não ser que o médico se coloque pessoalmente ao nível do sujeito. Isto é, se decida por uma imagem. Uma imagem do quê? Aí é que está a maior dificuldade. Ora, dirá o médico, uma imagem de alguma coisa que está no inconsciente da paciente. E ela responderá, o quê? Homem? Eu? E ainda mais um homem tenebroso, mal-assombrado, bruxo, perverso, demônio? Nunca, jamais. Ah, não. Essa não. Que grande asneira. Quem pode ser tudo isso é o senhor. E com razão reagirá assim. Será um absurdo grande demais querer transferir tais coisas para a sua pessoa. Não pode permitir que a transformem em demônio. Nem tão pouco o médico, nos seus olhos, perpassa uma faísca no rosto, uma expressão zangada, num lampejo de resistência desconhecida, nunca vista. Por um instante chego a recear um lamentável desencontro. O que será? Uma decepção amorosa sente-se ofendida? Desvalorizada, por trás de seu olhar espreita, a fera, algo de realmente demoníaco. Será mesmo um demônio? Ou sou eu essa fera? Ou demônio diante da vítima aterrorizada, que procura defender-se do meu feitiço mal com todas as forças animais do desespero? Quem sabe tudo isso é uma tolice, uma fantástica obsessão, em que fui mexer? Há uma nova corda a vibrar? Mas tudo não passa de um momento. O rosto da paciente readquire sua expressão tranquila e como que aliviada ela diz. Abre aspas. É estranho. Tive agora a sensação de que o senhor tocou no ponto. Naquilo que nunca consegui superar em relação à minha amiga. É uma sensação terrível. Uma coisa desumana. Má. Perversa. Uma sensação difícil de descrever, de tão medonha. E que no momento me enche de ódio e desprezo pela minha amiga. E que não consigo evitar, apesar do enorme esforço que faço. Fecha aspas. Essas palavras dão sentido ao que se passou. Assumiu o lugar da amiga. A amiga está superada. O gelo da repressão foi rompido. A paciente entrou numa nova fase de sua existência sem saber. Sei perfeitamente que agora tudo o que havia de doloroso e ruim na relação com a amiga vai cair em cima de mim. O que havia de bom também, certamente. Mas, mais violento conflito com a misteriosa incógnita que a paciente nunca conseguira superar. Entramos numa nova fase da transferência. Ainda não transparece indícios claros do que poderia ser o X projetado em mim. Uma coisa está certa. Se a cliente empacar nessa forma de transferência, corre-se o risco dos piores desentendimentos. Terá que tratar-me como tratava a amiga. E o X vai estar sempre por aí, pondo equívocos em tudo. E vai acontecer o seguinte. Vai ver o demônio em mim. Porque não será capaz de aceitar que a coisa está nela. Assim são produzidos todos os conflitos insolúveis. Um conflito insolúvel significa, antes de mais nada, estancamento da vida. Haveria ainda outra possibilidade. A paciente aplica seus velhos meios de defesa contra essa nova dificuldade. Sem fazer caso do X misterioso. Isto é, reprime de novo, em vez de manter-se consciente. O que é condição básica, indispensável ao método. Nada se ganha com isso. Muito pelo contrário. Pois agora a ameaça vem do inconsciente. E isso é bem pior. Cada vez que surgir uma rejeição desse tipo, é preciso verificar se se trata realmente de uma qualidade pessoal ou não. Feiticeiro e demônio poderiam representar qualidades que logo se vê não caracterizam qualidades humanas pessoais. Mas, mitológicas, feiticeiros e demônios são figuras mitológicas que exprimem a sensação desconhecida, desumana que se apoderou da paciente. Logo, esses atributos não são imputáveis a uma pessoa humana, apesar de geralmente serem projetados em outras pessoas na forma de juízos intuitivos, sem comprovação crítica e sempre em prejuízo da relação humana. Tais atributos sempre indicam que são conteúdos projetados do inconsciente, suprapessoal ou coletivo. Porque demônios não são reminiscências pessoais, nem tampouco mal feiticeiros, muito embora todo mundo já tenha lido ou escutado histórias a respeito. O fato de se ter ouvido falar de cascavéis não vai afetar-nos a ponto de pensarmos imediatamente em cascavéis, quando uma lagartixa nos assusta com seu ruído. Da mesma forma, não podemos dizer de qualquer pessoa que ela é um demônio, a não ser que coisas maléficas estejam ligadas a ela. Mas, se isso fosse um aspecto real do caráter da pessoa, ele seria mostrado abertamente. E essa pessoa seria verdadeiramente um demônio, uma espécie de lobisomem. Mas, isso é mitologia, psique coletiva e não individual. Na medida em que fazemos parte da psique coletiva histórica, através do nosso inconsciente, é natural que vivamos inconscientemente num mundo de lobisomens, demônios, feiticeiros e tudo mais. Porque antes de nós, em todos os tempos, essas coisas afetaram o mundo violentamente. É assim que também temos parte com os deuses e demônios, com os santos e os fascínoras. No entanto, seria maior em sensatez atribuir-se essas potencialidades existentes no inconsciente. Por isso, é de rigor estabelecer-se a separação mais aguda possível entre o que é de responsabilidade pessoal e o impessoal. É óbvio que isso não significa, em absoluto, negar a existência, talvez, extremamente ativa, dos conteúdos do inconsciente coletivo. Mas, na qualidade de conteúdos do inconsciente coletivo, confrontam-se com a psique individual e diferenciam-se dela. Naturalmente, essas coisas nunca foram separadas na consciência individual do homem ingênuo. Porque os deuses, os demônios, etc., não eram compreendidos por ele como projeções da alma, como conteúdos do inconsciente. Mas, como realidades indiscutíveis, só a partir do iluminismo é que se passou a negar a existência real dos deuses e a considerá-los como projeções. Foi o fim dos deuses, mas não da função psíquica correspondente, que ficou reprimida no inconsciente. Isso fez com que o próprio homem ficasse intoxicado por um excesso de libido, antes aplicada ao culto da imagem divina. A desvalorização e repressão de uma função tão importante como a religiosa tem, naturalmente, enormes repercussões na psicologia do indivíduo. Pelo refluxo dessa libido, o inconsciente se fortalece extraordinariamente, passando a exercer uma influência colossal sobre a consciência através dos seus conteúdos arcaicos, coletivos. O período do iluminismo encerrou-se, como é sabido, com os horrores da Revolução Francesa. Nos dias de hoje, estamos presenciando novamente ao levante das forças destrutivas inconscientes da psique coletiva. O resultado foi um morticínio em massa sem precedentes, pois o que o inconsciente buscava era exatamente isso. Na fase precedente, a posição do inconsciente tinha sido indevidamente fortalecida pelo racionalismo da vida moderna, que desvalorizava tudo quanto era irracional e submergindo assim a função do irracional no inconsciente. Uma vez que esta função passe para o inconsciente, sua ação torna-se tão devastadora e irresistível como uma doença incurável, cujo foco não pode ser extirpado, porque é invisível. E isso compele o indivíduo ou o povo a viver a irracionalidade, não só a vivê-la, como a aplicar todo o seu idealismo, todo o seu engenho para tornar a loucura da irracionalidade tão perita quanto possível. Em escala menor, é o que podemos observar na nossa paciente, que fugia da opção de vida que lhe parecia irracional, amiga X, para viver o mesmo patologicamente na relação conflituada com a amiga. Não há outra solução a não ser reconhecer o irracional como função psíquica necessária, porque está sempre presente e considera os seus conteúdos não como realidades concretas, o que seria um retrocesso, mas como realidades psíquicas, realidades uma vez que são atuantes, isto é, verdadeiras. O inconsciente coletivo é uma figuração do mundo representando a um só tempo, a sedimentação multimilenar da experiência com o correr do tempo foram-se definindo certos traços nessa figuração. São os denominados arquétipos ou dominantes, travessão, os dominadores, os deuses, isto é, configurações das leis dominantes e dos princípios que se repetem com regularidade, à medida que se sucedem as figurações as quais são continuamente revividas pela alma. Na medida em que essas figurações são retratos relativamente fiéis dos acontecimentos psíquicos, os seus arquétipos ou melhor, As características gerais que se destacam no conjunto das repetições de experiências semelhantes também correspondem a certas características gerais de ordem física. Este é o motivo pelo qual é possível transferir figurações arquetípicas como conceitos ilustrativos da experiência diferente ao fenômeno físico, ao éter, o elemento arcaico do sopro ou da alma representado na imaginação, ou a energia, a força mágica. Outra ideia universalmente difundida. Devido ao seu parentesco com as coisas físicas, os arquétipos quase sempre se apresentam em forma de projeções e, quando estas são inconscientes, manifestam-se nas pessoas com quem se convive, subestimando ou sobreestimando-as, provocando desentendimentos, discórdias, fanatismo e loucuras de todo tipo, não é outra razão pela qual se diz que fulano endeusou-se crano, ou fulano de tal é a beti noire de x. Esta é a origem dos mitos modernos. Em outras palavras, dos boatos fantásticos, das mil e uma desconfianças e preconceitos, os arquétipos são, portanto, coisas extremamente importantes, de efeito considerável e que merecem toda a nossa atenção. Não devem ser simplesmente reprimidos, mas, devido ao perigo de contaminação psíquica, convém levá-los muito a sério, como quase sempre se apresentam sob a forma de projeções, projeções, e estas só são possíveis quando alguém as recebe. Avaliar e julgar é extremamente difícil. Pois bem, se alguém projeta o diabo no outro, é porque essa pessoa tem algo em si que possibilita a fixação da imagem, mas, nem por isso, essa pessoa tem que ser um diabo. Muito pelo contrário, pode até ser uma pessoa boníssima, mas é incompatível com a pessoa que projeta, o que tem sobre elas um efeito diabólico, isto é, separador. Nem a pessoa que projeta precisa ser o diabo, embora deva reconhecer que dentro dela, o diabólico também existe, como ainda por cima foi enganada por ele, uma vez que o projeta, mas nem por isso é diabólica. Pode ser uma pessoa tão correta quanto a outra. Surgindo o diabo, isso significa que essas duas pessoas são incompatíveis, pelo menos agora e num futuro próximo, razão pela qual o inconsciente provoca uma ruptura, afastando-as uma da outra. Outro arquétipo com o qual deparamos quase que regularmente nas projeções de conteúdos coletivos do inconsciente, é o demônio mágico de efeito predominantemente sinistro. Bons exemplos são os personagens de Menhik, o golem ou o feiticeiro tibetano de Fledermausen, entre parênteses morcegos, que desencadeia a guerra mundial pela magia. Evidentemente, Menhik não aprendeu isso comigo, foi uma produção espontânea do seu inconsciente, que deu forma e palavra a uma sensação semelhante a que a minha paciente projetara em mim. O tipo feiticeiro também aparece na Zaratustra, no Fausto, é o próprio herói. A imagem desse demônio deve pertencer a um dos estágios mais elementares e arcaicos do conceito de Deus. É o tipo do primitivo feiticeiro da tribo ou xamã, uma personalidade dotada de poderes excepcionais carregada de força mágica. Frequentemente aparece como uma figura de pele escura, de tipo mongoloide, quando representa um aspecto negativo, eventualmente perigoso. Às vezes é difícil, quase impossível, diferenciar essa figura da sombra, mas quanto mais dominante for a nota mágica, mais fácil a diferenciação. Então, mais fácil de diferenciar. Isso não é de pouca importância, visto que pode revestir-se do aspecto muito positivo do velho sábio. O conhecimento dos arquétipos significa um avanço importante. O efeito mágico ou demoníaco sobre a pessoa do outro desaparece, porque a sensação perturbadora é restituída a uma dimensão definitiva do inconsciente coletivo. Em compensação, é nos proposta uma tarefa totalmente nova. A questão de como e de que maneira o eu deve lidar com esse não-eu psicológico. Será que basta constatar a existência atuante dos arquétipos abandonando o resto à própria sorte? Assim, criaríamos um estado de dissociação permanente, isto é, uma cisão entre a psique individual e a psique coletiva. De um lado, teríamos o eu diferenciado e moderno, de outro, uma espécie de cultura negra, um estado primitivo. O estado real e atual das coisas ficaria, sim, exposto a uma nítida separação. Por cima, a crosta da civilização, por baixo, a besta de pele escura. Tal dissociação exige, contudo, uma síntese imediata e o desenvolvimento daquilo que não está desenvolvido. É imprescindível reunificar essas duas partes. Em caso contrário, não haveria dúvida quanto ao resultado, o inevitável aniquilamento do primitivo pela repressão. O único meio de evitá-lo é que uma religião válida, ainda viva, proporcione condições satisfatórias para que o homem primitivo se exprima através de uma simbologia fartamente desenvolvida. Em seus dogmas e ritos, essa religião necessita de imaginação e ação inspiradas no que há de mais arcaico. Isso se dá no catolicismo. É a sua maior força, mas também o seu maior perigo. Antes de entrar na nova questão da reunificação, voltemos ao sonho que nos serviu de base. Essa explanação deu-nos uma melhor compreensão do mesmo, sobretudo, de uma de suas partes essenciais, o medo. Esse medo é um medo arcaico dos conteúdos do inconsciente coletivo. Vimos que a identificação da cliente com X revela simultaneamente sua relação com o artista que a perturba. Ficou demonstrado que o médico foi identificado com o artista. E, além disso, passando ao nível do sujeito, eu era uma imagem da figura do feiticeiro em seu inconsciente. O símbolo do caranguejo abrange tudo isso no sonho. O símbolo daquele que retrocede o caranguejo é o conteúdo vivo do inconsciente que não pode ser simplesmente esgotado ou anulado por uma análise ao nível do objeto. O que pudemos conseguir foi o desmembramento dos conteúdos mitológicos da psique coletiva dos objetivos da consciência e sua consolidação como realidades psíquicas exteriores à psique individual através do ato do reconhecimento estabelecemos a realidade dos arquétipos ou mais exatamente postulamos a existência psíquica desses conteúdos com base no reconhecimento. É preciso constatar expressamente que não se trata unicamente de conteúdos reconhecíveis mas de sistemas psíquicos transsubjetivos amplamente autônomos e portanto submetidos só muito condicionalmente ao controle do consciente e provavelmente até lhe escapando em grande medida enquanto o inconsciente coletivo indiferenciado ficar acoplado a psique individual nenhum progresso se fará nem a fronteira será transposta para usar a linguagem do sonho mas se a sonhadora se dispõe a atravessar a linha fronteiriça o que antes era inconsciente se agita agarra e a retém o sonho e seu material caracterizam o inconsciente coletivo por um lado como um animal rasteiro que vive escondido no fundo da água e por outro como uma doença perigosa que quando operada a tempo pode ser curada já foi visto a que ponto essa caracterização é exata principalmente o símbolo do animal aponta como já dissemos para o extra humano para o suprapessoal pois os conteúdos do inconsciente coletivo são não só os resíduos de modos arcaicos de funções especificamente humanas como também os resíduos das funções da sucessão de antepassados animais do homem cuja duração foi infinitamente maior do que a época relativamente curta do existir especificamente humano tais resíduos ou para usar a expressão de simon ou seman os engramas quando ativos tem a propriedade não só de interromper o desenvolvimento como também de fazê-lo regredir enquanto não estiver consumida toda a energia ativada pelo inconsciente coletivo mas a energia será recuperada quando pudermos tomar consciência dela pela confrontação consciente com o inconsciente coletivo as religiões estabeleceram de modo concretístico esse circuito enérgico através da relação cultuai com os deuses mas esta solução fica fora de cogitação para nós por ser grande demais a sua contradição com o intelecto e sua moral de reconhecimento além disso foi historicamente totalmente superada pelo cristianismo mas quando concebemos as figuras do inconsciente como fenômenos ou funções da psique coletiva não entramos em contradição com a consciência intelectual é uma solução racional aceitável com isso adquirimos também a possibilidade de lidar com os resíduos ativados da nossa história antropológica o que permitirá que se transponha a linha divisória anteriormente existente por isso chamei-lhe função transcendente ver número 121 porque equivale a uma evolução progressiva para uma nova atitude são nítidos os paralelos com o mito dos heróis o típico combate do herói contra o monstro o conteúdo inconsciente trava-se não raro a margem da água ou também num val o que é o caso dos mitos dos pele vermelha conhecidos através do hiawata de long fellow o herói sempre é engolido pelo monstro tal como Jonas na batalha decisiva isto foi mostrado por frobenius que coligiu considerável material a respeito no interior do monstro o herói começa a ajustar contas com ele enquanto o animal nada em direção ao nascente levando-o em seu bojo o herói corta fora uma parte essencial das vísceras do monstro como o coração indispensável a vida a energia essencial a ativação do inconsciente depois de matar o monstro este é levado a deriva até a terra firme o herói sai renascido depois da viagem noturna pelo mar função transcendente frequentemente acompanhado por todos aqueles que o monstro já havia devorado antes restabelece-se o estado normal anterior pois o inconsciente privado sua energia não ocupa mais uma posição preponderante o mito ilustra visualmente o problema que preocupa a nossa paciente aqui tenho que salientar um fato importante que o leitor já deve ter notado neste sonho o inconsciente coletivo apresenta-se sob um aspecto negativo como algo perigoso prejudicial o motivo é a vida da paciente tumultuada de fantasias que a sufocam de tanta exuberância o que deve estar relacionado com seus dons de escritora o exagero da fantasia contudo é sintoma da doença a paciente se detém excessivamente no fantástico deixando a vida real passar ao largo um acréscimo de mitologia até seria perigoso para ela porque ainda não viveu uma boa parte da vida exterior ainda não viveu suficientemente a vida real para poder arriscar-se a uma inversão do ponto de vista o inconsciente coletivo tomou-a de assalto e ameaçava retirá-la de uma realidade insatisfatoriamente preenchida em conformidade com o sentido do sonho o inconsciente coletivo devia ser-lhe apresentado como algo de perigoso pois caso contrário de bom grado ela o teria escolhido como refúgio contra as exigências da vida na apreciação de um sonho é importantíssimo notar como as figuras são introduzidas assim por exemplo caranguejo que personifica o inconsciente é negativo é negativo na medida em que nada para trás além de prender a sonhadora no momento decisivo iludidos pelos mecanismos do sonho imaginados por Freud como se fossem transposições inversões e coisas semelhantes acreditava-se que poderia ser o sonho interpretado independentemente de sua fachada já que ela encobria os seus verdadeiros pensamentos há muito tempo venho contrapondo a esta posição o meu ponto de vista de que não tem cabimento acusar o sonho de manobras como que para mistificar deliberadamente muitas vezes a natureza é obscura sem transparência mas ela não usa de artimanhas como o homem por isso devemos acreditar que o sonho é exatamente o que deve ser nem mais nem menos quando representar alguma coisa em seu aspecto negativo não há motivo para acreditar-se que isso deva ser interpretado no sentido positivo ou coisa que o valha o perigo representado pelo arquétipo no val está tão claro que gostaríamos de dar ao sonho quase que um caráter de advertência mas não posso aconselhar tais interpretações antropomórficas o sonho em si não tem tensão alguma não passa de um conteúdo que se auto representa de uma simples coisa da natureza como o açúcar no sangue do diabético ou a febre num doente atacado de tifo nós é que fazemos dele uma advertência quando somos capazes de interpretar inteligente corretamente os sinais da natureza mas advertência de que parece que o perigo seria no momento de atravessar que o inconsciente tomasse conta da sonhadora mas o que significa isso nos momentos de modificações e decisões importantes é fácil haver uma irrupção do inconsciente a margem em que a sonhadora está e pela qual aproxima do riacho representa sua situação atual como a conhecemos esta situação levou-a a um impasse neurótico como se houvesse atingido um obstáculo invencível mas o obstáculo é configurado no córrego transponível logo não parece ser tão grave assim dentro do córrego sem ser visto espreita o caranguejo representando o perigo propriamente dito o perigo que faz com que o córrego seja ou pareça ser intransponível caso houvesse um aviso de que o caranguejo ameaçador se encontrava naquele lugar eventualmente poderia ter sido tentada a passagem em outro lugar ou coisa parecida atravessar teria sido a coisa mais desejável naquela situação precisa atravessar significa por hora transferir a situação antiga para o médico a novidade é esta não seria um risco muito grande não fosse a imprevisibilidade do inconsciente mas como vimos a transferência ameaçava acionar figuras arquetípicas imprevistas fizemos a conta do restaurante sem o patrão para metaforizar já que nos esquecemos dos deuses nossa sonhadora não é religiosa é moderna da religião que lhe haviam ensinado quando menina não restava mais nada ignora que há momentos em que os deuses interferem ou que desde os primórdios certas situações penetram nas mais insondáveis profundezas o amor pertence a esse tipo de situação com toda sua paixão e perigo o amor pode suscitar forças insuspeitadas na alma contra as quais seria melhor nos precavermos o problema que se coloca aqui é o da religião que se propõe a levar na maior consideração os perigos e poderes desconhecidos de uma simples projeção pode nascer o amor com todo o peso da fatalidade uma ilusão um deslumbramento que poderiam arrancá-la do ritmo normal de sua vida a sonhadora é colhida pelo bem ou pelo mal por um deus ou por um diabo sem o saber ela já se sente entregue as mãos do destino e quem garante que ela aguentará a complicação até o momento tudo fez para evitá-la mas agora está prestes a agarrá-la deveríamos fugir desse risco mas se tivermos que enfrentá-lo só nos resta confiar em deus ou ter fé em que tudo corra bem assim se colocou sem que se quisesse ou esperasse a questão da atitude religiosa frente ao destino da maneira pela qual se configurou o sonho não resta outra alternativa a sonhadora senão tirar o pé com todo o cuidado pois seria fatal se continuasse por esse caminho ainda não está em condições de abandonar a situação neurótica uma vez que o sonho não contém indícios positivos que lhe permitam confiar em qualquer tipo de ajuda do inconsciente as forças do inconsciente pelo visto ainda são pouco favoráveis e esperam que a sonhadora prossiga no trabalho de aprofundar seu conhecimento antes de tentar atravessar realmente com esse exemplo negativo não pretendo dar a impressão de que o inconsciente sempre desempenha um papel negativo por isso acrescento mais dois sonhos de um rapaz que projetam sua luz sobre um lado diferente mais favorável do inconsciente faço-o com redobrado prazer porque só é possível resolver o problema dos contrários seguindo pelo caminho irracional apontando pelas contribuições do inconsciente através dos sonhos primeiro quero familiarizar o leitor com a pessoa do sonhador sem o que seria difícil entrar na atmosfera peculiar dos sonhos existem sonhos que são pura poesia portanto só podem ser compreendidos dentro do seu clima geral o sonhador é um rapaz de pouco mais de 20 anos e de aspecto bem infantil tem até mesmo um jeito de menina tanto na aparência quanto nas expressões e que deixam transparecer a esmerada educação e cultura recebidas é inteligente são grandes os seus interesses intelectuais e estéticos o estético coloca-se indiscutivelmente em primeiro plano percebemos imediatamente seu bom gosto e uma acurada compreensão por todas as formas de arte sensível sentimental arrebatado devido ao seu caráter adolescente um tanto feminino nenhum sinal de grosseria própria da puberdade é incontestavelmente infantil para a sua idade portanto um caso de desenvolvimento retardado isso explica o homossexualismo razão pela qual veio procurar-me na véspera da primeira consulta teve o seguinte sonho estou numa catedral enorme dizem que é a basílica de lourdes uma penumbra misteriosa espalha-se por todo o santuário no centro um poço profundo deveria descer dentro dele como se vê o sonho exprime um clima coerente o sonhador faz os seguintes comentários a respeito lourdes é fonte dística de curas é claro que ontem eu estava pensando no tratamento que vou fazer com o senhor no intuito de sarar parece que em lourdes existe um poço assim provavelmente é desagradável descer até essa água mas o poço da igreja era fundo pois bem qual a mensagem do sonho aparentemente é perfeitamente clara poderíamos contentar-nos com sua interpretação como uma forma poética de exprimir a disposição do rapaz naquele dia mas nunca seria o bastante sabemos por experiência que os sonhos são muito mais profundos e significativos poderíamos até pensar que o cliente procurou o médico numa disposição poética e que iniciou o tratamento como quem entra num lugar sacrosanto cheio de mistério e misericórdia para assistir a um ofício divino mas isso não corresponde em absoluto a realidade dos fatos tanto é que o cliente veio procurar o médico única e exclusivamente para tratar-se de uma coisa bem desagradável ou seja do homossexualismo nada menos poético na hipótese de uma causalidade tão direta para explicar a origem do sonho o estado de espírito real da véspera não justificaria em todo caso um sonho tão poético mas mesmo assim poderíamos imaginar que foi por reação ao assunto extremamente antipoético que levou o rapaz a procurar a terapia que ele teve tal sonho assim o sonho mencionado seria tão carregado de poesia justamente devido a carência poética da sua disposição da véspera mais ou menos como alguém que sonha com fartas refeições à noite depois de ter jejuado o dia inteiro não se pode negar que o sonho evoca o pensamento do tratamento da cura dos dissabores do processo mas transfigurado em poesia numa forma efetivamente condizente com a ardente necessidade estética e emocional do sonhador ele será inevitavelmente atraído por esse quadro convidativo apesar da escuridão e da gélida profundidade do poço alguns vestígios da atmosfera desse sonho do do